Mano, na moral que eu só conheci essa música por causa do filme do Batman. E você já conhecia essa música antes? Nirvana, tá aí. Olá, amigos! Eu sou Kaique Antunes e me conta aqui nos comentários se você já conhecia a música Something In The Way do Nirvana antes do filme do Batman que eu quero saber. Eu te confesso que a primeira vez que eu li Something In The Way, você sabe, né? Eu pensei o quê? Em Beatles. Mas em rio fio e rio rude. E bom, hoje a gente vai ver a versão completa dessa música exatamente do jeitinho que o Kurt Cobain toca ela na gravação original. Eu já tô com tudo que eu preciso aqui. Violão Rosini RX 215, paletinha da Daddario. E pra essa música a gente vai precisar afinar ela de um jeito diferente. Então, pega o seu afinador e se liga. A misona vai virar Dó. A corda Lá vai virar Sol. A Ré a gente afina em Dó. A Sol afina em Fá. A Si afina em Lá. E a Mizinha a gente afina em Ré. Bom, as informações vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música toda. Então, pausa o vídeo quando precisar, volta nas partes que tiver com dúvida e reduz a velocidade pra treinar mais lento, beleza? O segredo é ficar atento ao ritmo e entender aonde vão acontecer as variações. Resolveu isso? Resolve a música inteira. Se não conseguiu tirar, relaxa que no final da aula eu te ajudo. Agora, bora de música. E se você não entendeu a referência da voz I'm Vengeance. I'm Vengeance. Top has sprung a leak And the animals I've trapped They've all become my bats And I'm living off of grass And the drippings from my ceiling It's okay with fish Cause they don't have any feeling Something in a way 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 Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Tchau. 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 Tchau.